E a Casa Fortaleza inicia o ano fazendo um grande bota-fora com desconto de até 60%. Aquela oportunidade que a gente tem de repaginar a casa e claro, com padrão de qualidade Casa Fortaleza. A gente está gravando na mais nova loja que fica aqui na Vila Nova Conceição, Marcelo. Isso, Katia, aqui na rua Afonso Brás, 628, essa loja linda que foi reprogramada, repaginada. Está muito linda para poder receber você. Traz o seu projeto, nossos consultores vão te ajudar a escolher o melhor produto para o seu ambiente. Ó, variedade de pisos. Pisos vinílicos da coleção Belgotex. Padrão Fortaleza de serviço, a nossa equipe é treinada, capacitada, é a nossa equipe que entra na sua casa para tirar as medidas e para fazer a instalação e deixar linda. Agora do lado de cá tem um paredão enorme de tapetes, é um mais lindo do que o outro. A gente entra aqui e fica até na dúvida, viu? Qual que eu escolho? Fica literalmente babando. E vem comigo aqui, ó, nós vamos chegar na parte de cortinaria. Vamos falar um pouquinho, começando das persianas. Persianas Hunter Douglas. A marca mais premium do mercado são telas solares, blackouts, romanas, a linha Ette maravilhosa. Vem pra cá que nós vamos ajudar você a escolher um produto que vai ficar muito bonito e vai ser muito eficiente. Do lado de cá, as cortinas, que também tem uma variedade enorme. Cortinas, os mais diversos tipos de costura, prega macho, prega americana, prega fêmea. São muitos modelos pra você escolher, tudo feito sob medida, com aquele padrão de qualidade que eu já falei no comecinho. Agora aqui tem desconto progressivo, hein? Presta atenção, levou uma cortina. Uma cortina 10%. Duas. 15% de desconto. Três. 20%. Quatro. 25%. Tem mais? 30% de desconto a partir da quinta peça. Então não dá pra perder, é o Grande Bota Fora em três endereços. A gente tá aqui na... Afonso Brás 628. João Cachoeira. Itaim Bibi. E tem também no Shopping. Shopping D&D. Que é Ricode na tela, fala com eles agora, Casa Fortaleza.